Aqui é um povo bem simples, povo bem tranquilo, tudo bem, bom dia, mas a prefeitura tem, porque eu e você nós somos contribuintes, nós pagamos nossos impostos, que queira ou que não queira, opa, essa casa aí é dos anos 30, viu, aí é bonita, aí tem uma história, nove vagas na Câmara Municipal de Arapiraca, fala Bob, e aí, beleza? Eu só almejo uma, que não seja necessário nós perder os dentes, quando for adulto, às vezes a gente vai para um posto de saúde, para fazer um canal, uma vituração, não tem material. Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, manhã de uma bela sexta-feira, sexto, eu queria saber se você está bem, se estiver bem, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, digita aí o meu número, 22113, lembrando a todos que estou candidato, a vereador pela cidade de Arapiraca, com o seguinte número, 22113, aí eu tenho esses três modelos de santinhos, tem esse aqui com a prefeita Fabiana, tem esse aqui o individual, e tem esse aqui com o Bob, Lembrando que tanto pode você votar no Bob ou no Pedro Vieira, é o mesmo número, 22113, quero ser o seu representante no poder legislativo, me dar essa moral, se você me ajudar, pode ter certeza que eu irei honrar cada voto que dedicará o Pedro Vieira, Então vamos comigo conhecer mais o outro lado do bairro de Cana Fístula. E aqui galera, já estou, entre o bairro Boa Vista e o bairro Cana Fístula. E eu vou dar uma voltinha com vocês aqui nessas ruas, espero que vocês estejam bem. Hoje, a minha linda esposa Simone não pode estar aqui comigo, mas eu estou com vocês e com Deus. Bom dia, aqui é um povo bem simples, povo bem tranquilo, gente do bem, bom dia. E dizendo a todos vocês que está se aproximando às eleições, e você tem o poder de decidir quem você quer colocar para ser o seu representante. Uma das faltas que a comunidade de Arapiraca, de um modo geral, sente, é a falta de água, que falta nas nossas torneiras. Tem uma empresa que tem por nome de Casal, ela que recebe no mínimo todo mês 65 reais, bom dia, para não deixar faltar água nas nossas torneiras, porque ela não fabrica água. O trabalho dessa empresa é só chegar no Rio São Francisco, que fica mais ou menos 70 quilômetros de Arapiraca, e fazer as ligações com bombas e canos, para que não falte água nas nossas torneiras. Mas sempre falta, é um descaso total. E entra gestor e sai gestor, e os vereadores atuais nada fazem para fiscalizar isso. Bom dia, e eu chegando lá, pode ter certeza, eu não vou ser a solução, queria eu que fosse, mas não depende só de mim, mas o que estiver no meu alcance, eu vou pedir, vou exigir, porque o povo de Arapiraca merece o melhor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aí, estou por aqui mostrando essa falta de saneamento aqui, porque esses esgotos aqui, isso aí causa até doença para os moradores que aqui reside. Aí o povo de Arapiraca merece coisa melhor. Então, se você puder me dar o poder, fala boy, beleza? Me dê o poder, que eu irei ser uma voz esperante. O poder público. Bom dia, tudo bem? Sim. Não porque eu vi essas estradas, eu pensei que saía, mas aí já é sítio, não é isso? Eu vou fazer a volta. Já é sítio aqui, eu fiz a volta e pego a rua ali. Tá bom, vou fazer isso. Obrigado, viu? Aqui chegamos no final dessa rua. Muita lama assim, a céu aberto. E esse povo é carente, merece uma melhor atenção aí pelo poder público. Valeu, meus amigos! Obrigado! Amém! Fala, Bob! Aqui é como se fosse um condomínio. Só vem quem tem negócio. Mas as pessoas aqui paguem postos. São merecedor e carente. E a prefeitura chega de junto. O plano de consulteio do regimento próprio e previdenciário está entrando em tramitação desde 25 de 5 de 2022 e que contraria o princípio constitucional da duração azul, grave. Eu teria vergonha se eu fosse um teiro, se estivesse na hora. Eu acho que se você quiser boa representação, vote em pessoas que saibam pelo menos ler. E aí, galera, vou entrar aqui nessa outra rua, mas não sei se é essa que chega. Mas vou dar uma voltinha aqui só pra vocês verem um pouco. Porque dizem que Arapiraca ganha um prêmio em destaque aí pela TV Bandeirantes de excelência e na saúde. Mas não é isso na prática que a gente vê. Muitas ruas precisando de calçamento. E outra coisa, a maioria das pessoas, do gestor, eles só fazem o calçamento sem fazer o esgoto. E por isso que fica. Mesmo que fosse calçado, esses esgotos sempre ficam por cima do calçamento. Porque não basta só botar uma capa por cima. Tem que ter as condições necessárias para a água correr e ter como ficar um negócio bem bonito. Porque fazem um calçamento ou um asfalto, quando é com pouco tempo, estoura tudo de novo. Aí tem que fazer reparo e ninguém faz o reparo. Aí fica o povo sofrendo com descaso. O dinheiro é o que... Oh, meus amados. O dinheiro é o que mais a prefeitura tem. Porque eu e você, nós somos contribuintes. Nós pagamos nossos impostos, que queira ou que não queira. E aqui esse povo é carente de ter uma atenção melhor pelo poder público. É inadmissível. E bem aqui, as margens da rodovia, a L-110. Aqui entre o bairro Boa Vista e o bairro de Cana Fístula. Quase ao lado do aeroporto de Arapirá. Pelo menos tem o nome de aeroporto. Mas já deve pousar pelo menos uma rolinha. Os helicópteros da polícia militar. Que uma vez eu fui lá fazer uma gravação e não tive a permissão. Vai entender, né? Já teve um outro tempo que eles foram fazer uma corrida. Para arrecadar dinheiro, para fazer um ponto de apoio para eles. E aí tinha bastante aeronaves. E abriu espaço para todo mundo. Tem coisa que só... A Filco faz sua escrita. Mas enquanto isso, eu estou aqui mostrando o que posso com a lente da minha câmera. E se você puder se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Dizer de qual local maravilhoso desse mundo de Deus você está vendo essas imagens. Eu vou ficar bastante agradecido. E se possível, quando passar os vídeos, assista o vídeo que eu falasse a propaganda. Assista um pouquinho mais. Isso aí me ajuda para que eu possa ganhar algum dinheiro. E botar combustível na moto e pagar a prestação da moto. Eita, coisa espetacular. E aí galera, vamos descer aqui nessa rua para vocês verem aqui um negócio. Olha a diferença de uma rua que é calçada para uma rua que não é calçada. E outra coisa que a gente observa é que o pessoal não tem incentivo da prefeitura para plantar árvores em frente das suas casas. Porque quando tem árvores, deixa o clima mais agradável, deixa tudo mais fresquinho, mais limpo. Opa! Olha, essa casa aí é dos anos 30, viu? Aí é bonita. Aí tem uma história. O correto seria o seguinte. Cada construtor, quando fosse destruir uma área de mato ou de árvore de floresta para fazer casa, seu condomínio para vender, a prefeitura deveria exigir que ele entregasse a casa, no mínimo com a jardinagem já pronta. Se futuramente o dono quisesse desmanchar e fazer calçada dentro do seu jardim, é por conta dele. Mas os construtores deveriam deixar um jardim já pronto e ser obrigados, opa, ter uma árvore plantada na frente de suas casas. Lógico, né? Umas árvores apropriadas para jardim, não aquelas árvores gigantes que podem destruir as calçadas ou danificar a área de transmissão. Mas fazendo isso direitinho, não tem como fazer. É só o povo ter boa vontade. Sabe que o povo de Arapiraca é carente e também a cidade merece coisas boas. É por isso que são 19 vagas na Câmara Municipal de Arapiraca. Fala, Bob. E aí, beleza? Eu só almejo uma. Aí se você me der o poder, eu serei uma voz ativa na Câmara Municipal para representar os seus interesses. Além da falta de água, essas coisas, animais de rua soltos, bichinhos sofrendo, tem que ter clínica pública para cuidar dos pets, dos gatos, dos bob. Me dê esse poder e fiscalizar para que não falte remédios nos postos de saúde, principalmente remédios de odontologia, para que não seja necessário nós perder os dentes quando for adulto. Às vezes a gente vai para um posto de saúde, para fazer um canal, uma obturação. Não tem material. Só tem se for para tirar o dente, perder o dente. Aí é complicado demais. Eu quero fiscalizar. Aí eu faço a minha propaganda e mostrando o que tem aqui em Arapiraca. E aqui já é o bairro de Cana Fístula. Olha essas terras aqui futuramente, isso aqui vai ser tudo condomínio. Aí para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui. Mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Lembre-se, Pedro Vieira 2213 e estou com Fabiana 22. Muda Arapiraca. Muda Arapiraca. Muda Arapiraca.